Fala aí meus parceiros, a partida não passou do nada velho, não tá me esperando essa não, foi muito nada, foi dificilmente nada Tem um drone aqui, alalalalalalalalalalala Eita! Tá, vamo embora, cuidado, eu tô jogando bem, tá ok? Vamos posicionar bem, bem, o objetivo tá ali, vai entrar a cara aqui, eu não vou fazer isso aqui ó Poderia ter ficado ali né? Será que dá tempo ainda? Iniciando o jammer Jammer pronto Preparando o sensor Se vai até ali pela frente, ou por baixo ou por cima mesmo, por aqui não Mas cara, acho que é por cima mesmo Protect Então coloquei um choque véi, sou um idiota né mano? Olha o silêncio Que está nessa partida Boa garoto, muito bom Abriu, agora vai começar o palco mesmo Temo excelente demais véi, cê tá maluco Temo excelente demais véi, cê tá maluco Cadê? Cadê? Onde é que ele estava? Eu quero ver essa life screen Onde é que o meu C4 foi? Olha, o meu C4 foi no pé do maluco mano, ó Ah não, olha, eu ia matar Ah, que raiva, o maluco foi mais rápido que eu, mas tudo bem, foi bom Caralho, meu time agora comeu Olha, o time dos caras quitou inteiro véi Vou de Ashe, vou tentar mandar aquele rush, tá ligado? Rush central véi, vai correndo, quebra tudo, vai deitando nos cantinhos e pô 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 Vamos ver se funciona Mas foi bom, foi bom Foi um belo round, meu amigo Você tossiu no meu vídeo? O que que acontece? Melhor me responsabilize, entendeu? Só não pode tossir véi, meu Deus Que difícil As pessoas ficam abismadas por você Difícil É porque esses dias a gente tava gravando Quem a gente tava gravando? Você lembra qual vídeo que era? Eu não lembro Era um vídeo sério É, era um vídeo mais sério E aí ela tava gravando, né? Não, eu tava te ajudando A produção, seu cuidado é doente É, sua cuidado é doente Aí eu gravei um take, aí ela tossiu Aí eu fui gravar o segundo take Localize o container biológico Não, mas tossiu Tossiu, tossiu, ué Ah, que mentira Aí eu falei Porra Aí eu nem tinha percebido na hora que eu tô gravando Na hora que você tá gravando, você se distrai, você concentra e tal, né? Aí depois eu fui assistir e ela tossiu Falei, carai Aí ela tossiu, foi bom, não tem problema, né? Aí ele gentilmente falou assim Você não quer ir embora? Não, eu não falei nada de gentilmente não Aí ela falou, aí eu falei, bom, vou gravar Ela falou, vou ficar aqui Eu falei, tudo bem, só não pode tossir Não podia tossir mesmo Muito bem É, agora eu tô com essa gracinha Sabe? Esse despeito Eu vou lá tossir quando você estiver fazendo suas coisas também Prossiga até o container biológico e proteja-o Te amo, beijo Então vambora, né? Eu vi o cara marotando lá, velho Possa, se a Twitch morreu, eu me posiciono novamente Batatei muito! Caralho, meio pente pra matar um cara que tá de bosta Tu não pode conseguir, velho Ah, me pegou, velho Eu não queria ganhar no objetivo, mas também não queria morrer, mano Ah, tava mandando bem, velho Porra, porra Pior que deveria ficar, velho Bom, ganhamos, né, leque Ganhamos que eu movimentei direitinho Mas olha, batatei, mano Caraca, como é um round que a gente joga bem A gente pode batatar tanto ao mesmo tempo Não, mas na caveirinha Porque vocês gostam, velho Vocês gostam da caveirinha, por favor Então vambora Se você gostar desse vídeo não esquece de deixar o seu like Tamo junto Um beijo na sua bunda Alguns que estão ganhando no meu time Que tô, sério Um amigão A gente tá ganhando Agora o magnete dos panos é o primeiro Vamos agora passar o magnete dos panos Vamos ter foco aqui, ó Tchau Silent Tchau O mauzinho tá nervoso O tecladinho tá bem posicionado Do link Proteja a sala Precisamos proteger o container biológico Ok, a gente tem a sensação do spot, né Spot merda do cara aí Preparando jamming A gente precisa fortificar aqui Porque aqui é um saco Defender Hummm Então, malandro Agora a gente tem que pensar Por onde é que os caras vão entrar, velho Pra pegar as corretinhas Não, olha O dano é pronto O dano é pronto Levanta O dano é pronto O dano é pronto Ou para ter porta em ponto ます O dano é dentro O dano é baixo Eu não sei, velho Vamos fazer isso 5 segundos É, vamos nos rotear aqui por enquanto A gente vai pegar a câmera Só para tomar noção quando os caras vão vir Em 20 segundos O dano é alto Retira o dano é alto A gente vai pegar o dano é alto Só para tomar noção quando esses caras vão vir O dano é alto É alto O dano é alto Ah, mano. Tem cara aqui Oxi, eu ganhei ponto por quê? Sai demônio, matou What? What? O que foi isso, malandro? Foi pra mim ideal Foi pra mim Nossa, mano, na moral, me respeito Deixa seu like se você gostou, um beijo, até a próxima e tchau Whoop Tchau